Fala, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, já estamos no segundo trimestre de 2022 E a Samsung aproveitou para renovar toda a sua família Galaxy A Agora utilizando o final 3 Tivemos como primeiro lançamento o Galaxy A53 E mais recentemente também chegou o Galaxy A13 e o Galaxy A23 E também tivemos a família Galaxy A03 composta por 3 aparelhos O Galaxy A03, Galaxy A03s e também o Galaxy A03 Core E ainda no mês de abril chega o Galaxy A33 Em algum momento desse ano com certeza também deve chegar o Galaxy A73 Então estamos aí com a nova família Galaxy A E nesse vídeo eu quero falar especificamente de dois desses aparelhos Do Galaxy A13 e do Galaxy A23 Os dois foram lançados no mesmo dia E são aparelhos até um pouco próximos em preços, em características Então fica sempre aquela dúvida, né? Se vale a pena pagar a mais pelo Galaxy A23 E é justamente o que eu vou falar nesse vídeo Se vale a pena pagar a mais pelas diferenças que estão presentes aqui no Galaxy A23 Ou se vale mais a pena economizar e pagar menos aí pelo Galaxy A13 Então assiste esse vídeo até o final Para vocês conhecerem as semelhanças e diferenças entre esses dois aparelhos Mas antes não esqueça de deixar o seu like no vídeo Para ajudar o canal do Brasil Geeks a continuar crescendo E você que ainda não é inscrito aproveita também para se inscrever Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos E torna o Super Geek você também E algo interessante entre esses dois aparelhos é que eles são bem parecidos Eles trazem a tampa traseira e as bordas feitas em uma peça única E com acabamento brilhante O curioso é que o Galaxy A13 tem um visual que lembra bastante o Galaxy A32 Enquanto que o Galaxy A23 visualmente lembra aí o Galaxy A53 e também o Galaxy A52 Mas com a tampa traseira brilhante e não com acabamento fosco Como acontece aqui com o Galaxy A53 Mas visualmente realmente os dois aparelhos são bastante parecidos Acho que a principal diferença está aqui na região da moldura das câmeras Onde temos uma peça única aqui no A23 E ela é um pouquinho abaulada Enquanto que no A13 temos a ausência de molduras Temos apenas as câmeras traseiras Os dois visuais são bem interessantes E como eu falei para vocês A tampa traseira e as bordas são uma peça única Olha só Eles inclusive tem o mesmo visual E para vocês verem como eles são visualmente parecidos Olha só a posição aqui dos sensores digitais Que fica na lateral O botão de volume O segundo microfone A parte inferior aqui com a entrada para fone de ouvido Microfone, porta USB tipo C e alto-falante Todos eles são posicionados praticamente na mesma posição Até mesmo a bandeja que abriga os SIM cards Também fica aqui na mesma posição Inclusive aqui mostrando a bandeja dos dois Ambos trazem o triplo slot Deixa eu tirar e colocar de volta Porque senão é capaz de eu inverter aqui a posição deles Ambos trazem o triplo slot Permitindo utilizar simultaneamente Dois chips mais um cartão de memória E até o peso é igual Ambos pesam 195 gramas Porém o Galaxy A23 é um pouquinho mais fino Ele tem 8,4 milímetros de espessura Contra 8,8 aqui do Galaxy A13 O sensor digitais dos dois fica aqui na lateral Testando o do A13 para vocês poderem ver Está aqui, tem uma boa velocidade Deixa eu fazer mais uma vez E aqui testando o do A23 Os dois são rápidos, viu? Melhorou Está melhorando aí o sensor digitais Mas agora falhou? Ah, mas acho que eu apertei muito rapidamente aqui Porque quando você desativa Precisa esperar um pouquinho Para poder habilitar o sensor digitais Isso acontece quase sempre nos smartphones da Samsung Mas olha, quando você espera um pouquinho E aciona Ele acaba desbloqueando rapidamente Os dois também contam com um desbloqueio facial Também contam com áudio mono Vou testar aqui o áudio começando pelo A13 E quando se fala de tablets Existem os modelos muito caros Como o Tab S7 O som sai apenas aqui por baixo Ou os iPads E os modelos muito baratos E aqui o A23 Existem os modelos muito caros Como o Tab S7 O áudio do A23 é um pouquinho mais alto Ou os iPads E os modelos muito baratos Abaixo dos mil reais Que tem uma qualidade bem bonita E alguns modelos ali E alguns modelos ali Trazem um áudio um pouquinho mais baixo E alguns modelos ali E alguns modelos ali E alguns modelos ali E alguns modelos ali Realmente o áudio aqui do A23 Acaba sendo mais alto E aqui mostrando a tela dos dois Ou dando os vídeos Ambos trazem um display idêntico De 6,5 polegadas Eu vou falar melhor deles Daqui a pouquinho Mas em qualidade de imagem É bastante parecido aqui Nos dois aparelhos E temos aqui realmente Duas telas bastante parecidas Ambas trazem 6,6 polegadas Uma tela LCD com painel PLS Com resolução Full HD Plus 2400 x 1080 pixels E proporção de 20 x 9 Bem parecidas mesmo Até o formato aqui Da câmera frontal Ficando aqui nesse recorte Formato de gota A borda inferior Tudo está bem parecido aqui Nos dois aparelhos Mas existe uma diferença importante A favor do Galaxy A23 Que está na taxa de atualização De 90 Hz aqui No Galaxy A23 Contra 60 Hz Do Galaxy A13 Então quando você está navegando Na interface por exemplo Você percebe Que o sistema Os aplicativos Acaba sendo mais fluido Aqui Tem uma movimentação mais fluida No Galaxy A23 Quando comparado Com o Galaxy A13 Apesar dessa vantagem Do A23 Os dois sofrem um pouquinho Aqui com engasgos Durante o uso da interface Acredito que o grande culpado Seja a tela Com resolução Full HD Plus Nessa geração Na geração anterior Tanto o A22 Quanto o A12 Trazem telas Com resolução HD Plus Que apesar da resolução inferior Também demanda Menos poder de processamento Para o aparelho Então dessa forma Eles conseguiam trazer Uma interface Com desempenho Mais uniforme Aqui tanto no A13 Quanto no A23 A interface Dependendo do aplicativo Que você está abrindo Dependendo do recurso Que você está utilizando Elas apresentam Um pouquinho de engasgos Principalmente no Galaxy A13 Que apresenta Esse problema de engasgos Durante o uso da interface Com maior frequência Do que no A23 Então temos aqui A vantagem da tela De 90 Hz Para o A23 Mas exceto por isso Os dois displays São muito semelhantes São realmente Bastante parecidos E os dois trazem Proteção Gorilla Glass 5 Para o display Quanto ao desempenho Os dois aparelhos Vêm com 4 GB De memória RAM E 128 GB De armazenamento E também trazem A mesma bateria De 5.000 mAh Nesses pontos Eles são bem parecidos Inclusive na caixa Dos dois aparelhos Vêm um carregador De 15 watts Mas o Galaxy A23 Suporta carregadores De até 25 watts Ele tem essa vantagem Apesar do fato De que os dois Trazem carregadores De 15 watts Na caixa E como eu falei Para vocês Acompanha o 4 GB De RAM 128 GB De armazenamento Traz o recurso RAM Plus Que pode utilizar Parte do armazenamento Interno Como memória Para poder agilizar A execução De alguns aplicativos A multitarefa Mas o chipset É bem diferente Aqui nos dois aparelhos O Galaxy A13 Traz o Exynos 850 Fabricado pela própria Samsung E que traz Oito núcleos A55 Rodando até 2 GHz E GPU Mali G52 Já o Galaxy A23 Vem com o chipset Da Qualcomm O Snapdragon 680 Que é o mesmo que equipe O Redmi Note 11 Por exemplo Esse chipset Traz oito núcleos Da série Cryo 265 Rodando até 2.4 GHz E a GPU É a Adreno 610 Apesar dos dois aparelhos Trazer a mesma quantidade De memória RAM E também de armazenamento O chipset Faz muita diferença A favor aqui Do Galaxy A23 Eu rodei aqui O Benchmark AnTuTu E olha só O Galaxy A23 Conseguiu mais que o dobro Da pontuação Do Galaxy A13 Ambos rodaram a versão Lite Do Benchmark 3D E a pontuação do A23 Acabou sendo bastante superior De quebra o A23 Gastou menos bateria Durante o teste Esquentou menos Realmente temos boas vantagens Em performance Aqui no A23 Quando comparado Com o A13 Então isso aqui Acaba sendo um diferencial Importante a favor do A23 A questão da performance Já em câmeras Os dois aparelhos Apresentam soluções Bem semelhantes Para não dizer Que são a mesma solução Isso porque eles Possuem exatamente Os mesmos sensores A lente principal Traz 50 megapixels Com abertura de 1.8 Eles contam com lente Ultra Wide De 5 megapixels Com abertura de 2.2 E ângulo de visão De 123 graus Mais duas lentes De 2 megapixels Com abertura de 2.4 Uma para macro E outra para profundidade A câmera frontal Tem 8 megapixels Com abertura de 2.2 E todas as câmeras Nos dois aparelhos Conseguem filmar No máximo Em Full HD A 30 quadros por segundo Eles não trazem Estabilização de imagem Para as gravações E curiosamente Achei a imagem Mais estabilizada Durante os vídeos No Galaxy A13 Do que no Galaxy A23 Mas os dois Deixam a desejar Nesse aspecto Somente o Galaxy A23 Traz suporte ao modo noturno E ele funciona apenas Para a câmera principal Traseira e para a câmera frontal Não funciona Para a lente Ultra Wide O Galaxy A13 Apesar de trazer Uma lente principal De 50 megapixels Não possui modo noturno Nem mesmo para essa lente Achei isso um pouco estranho E apesar dos dois aparelhos Trazerem o mesmo conjunto De lentes Existe diferença Na qualidade de imagem Entre os dois aparelhos Por causa do processador de imagem Que é diferente também Entre o A13 E o A23 Já que ambos Contam com chipsets diferentes E a gente consegue perceber Diferenças na qualidade de imagem Normalmente O Galaxy A13 Costuma Trazer um melhor contraste Nas imagens Enquanto que o A23 Traz imagens mais definidas A diferença não é grande Entre os dois aparelhos Eu acredito que ambos Trouxem Uma boa qualidade De fotos e vídeos Mas qual deles é o melhor Vai do gosto de cada um E eu estou mostrando Alguns exemplos Para vocês poderem conferir O que eu achei legal É que os dois Trazem modo HDR Para fotos E você consegue Utilizá-lo até mesmo No modo retrato E o resultado Costuma ser muito bom Gravações durante o dia Apesar do problema Da estabilização de imagem Costumam ser muito bons Mas a câmera frontal Costuma estourar um pouquinho A imagem Quando existe muita luz Na cena Isso acontece nos dois aparelhos E conforme eu já mencionei Anteriormente Os dois trazem entrada Para fone de ouvido Porta USB tipo C Trazem apenas Áudio mono E o som sai aqui por baixo Os dois contam também Com Wi-Fi de 2.4 e 5 GHz Conexão Bluetooth 5.0 Mas somente o Galaxy A23 Suporta o NFC Ele traz esse recurso nativamente Dá até para você utilizar aqui O Samsung Pay Ou Google Pay Mas ambos suportam o Nox Que é a camada de segurança Da Samsung Os dois aparelhos Trazem ela habilitada E até falando sobre interface Ambos já vem de fábrica Com o Android 12 Um ponto bem positivo E com a interface One UI 4.1 Mas tem um detalhe importante O Galaxy A13 Vem com a versão Core da One UI O nome da interface É One UI Core 4.1 E o que significa isso na prática? Alguns recursos Acabam sendo cortados aqui Do Galaxy A13 O único que eu realmente notei É a ausência da tela Edge Que é essa barrinha Que fica aqui na lateral Aqui no A23 A gente consegue ver a tela Edge Esse recurso não está presente aqui No Galaxy A13 Mas ele traz o suporte Aos aplicativos em janela pop-up Tela dividida Suporte ao tema escuro Dual apps E todos esses recursos Também estão presentes Aqui no Galaxy A23 A única coisa que realmente Eu senti falta No Galaxy A13 É a tela Edge Exceto por isso Eu consegui usar Todos os recursos Que a gente encontra Na One UI 4.1 Aqui também no Galaxy A13 Inclusive dá para usar A paleta de cores Aqui nos ícones Para poder personalizar Deixar os ícones Com a mesma cor Do papel de parede Mas só funciona para aplicativos Da própria Samsung Aqui vocês estão vendo A lista de aplicativos Nos dois aparelhos Ambos estão com o ícone Seguindo aqui A cor do papel de parede Então vocês viram até aqui Que o Galaxy A13 E o Galaxy A23 São parecidos Em muitos pontos Ambos trazem o mesmo Conjunto de câmeras Mesma bateria De 5.000 mAh Mesmo carregador De 15W na caixa Apesar do fato De que o A23 Suporta carregadores De 25W Ambos trazem um visual Parecido De uma tela Com o mesmo tamanho Com a resolução Full HD Plus E também vem com O Android 12 Mas o Galaxy A23 Tem algumas vantagens Como a taxa de atualização De 90Hz na tela Traz o suporte Aos carregadores De 25W Conforme eu já falei E vem com a interface One UI 4.1 Contra a One UI Core 4.1 Não são muitas diferenças Mas temos por exemplo A vantagem da tela Edge Aqui no Galaxy A23 E principalmente Temos a diferença De performance A favor aqui do A23 Apesar dele apresentar Engasgos durante o uso Da interface Isso acontece com menos frequência Do que no Galaxy A13 E ele também acaba Trazendo um desempenho Superior em jogos Justamente por trazer Um chipset mais potente Mais poderoso E a diferença de preço Entre os dois aparelhos Também não é muito grande Fica ali na casa Dos R$200 O Galaxy A13 Foi lançado por R$1.799 A prazo Enquanto que o A23 Foi lançado por R$1.999 Também a prazo A vista Você consegue encontrar O A13 Por mais ou menos R$1.600 e poucos Enquanto que o A23 Você consegue encontrar Por R$1.799 Então a diferença A vista A prazo Fica ali na casa Dos R$200 Eu acredito que os dois aparelhos Ainda estão com valor alto Acredito que com o passar dos meses O preço de ambos Deve cair bastante Se você puder Pagar a diferença Leve o Galaxy A23 Porque você vai ganhar No desempenho Vai ganhar o suporte Ao NFC Que é um recurso Que é legal Para você pagar Sem precisar levar a carteira Por exemplo Para os lugares Ele também conta Com a tela com taxa De atualização de 90 Hz Que eu acho um recurso Bem legal Enfim Em desempenho O Galaxy A23 Acaba sendo superior O Galaxy A13 Tem como vantagem Custar mais barato E basicamente É só isso Porque ele sempre Vai empatar Ou perder Quando comparado Com o Galaxy A23 Se você não puder Pagar a diferença Fique com o Galaxy A13 Mas eu acho Que nenhum dos dois Compensa comprar Nesse momento Que eu estou gravando o vídeo Como eu falei para vocês Acredito que o preço Deve cair com o passar dos meses E aí talvez no futuro Quando o Galaxy A13 Custar ali na faixa Dos mil reais E o Galaxy A23 Custar ali na faixa Dos mil duzentos Mil e quatrocentos reais Eu acredito que aí sim Vale a pena Comprar esses dois aparelhos Mas até lá Existem outras opções Que são tão boas Ou até melhores E ainda custam menos Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Não esqueça de deixar o seu like E você que ainda não é inscrito Se inscreva E torna-se o Big Geek E você também Grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Fui!